Carvajo tenta arrancar pelo lado esquerdo Vem um carrinho do Lucas em vão Carvajo foi pra linha de fundo, rolou atrás O chute é de primeira Conclusão do Ramírez A bola passa à frente do Fernando Pras Primeiro grande susto, né? Pra zaga palmeirense, tá aí o Munua Uma boa investida do Carvajo, olha só E contou ainda com a falha do Lucas Bola trabalhada na entrada da grande área O chute sai de longe O Fernando Pras acompanhou Ele indica, né? Tá sobrando um Quem finalizou foi o Macia Tinha uma certa distância, né? Mas uma bola perigosa O árbitro já autorizou Partiu o levantamento, bola pra entrada da pequena área Afasta parcialmente Leandro Almeida Rebote ainda do Nacional Com a possibilidade do chute, pé direito na bola Apenas observou a passagem dela Fernando Pras De novo, né? Com o garoto Nico Lopes Trazido da Udinese E querendo agarrar essa oportunidade dada pelo Munua É um chute feio Resposta do Palmeiras na saída do Dudu Posição legal, entrou por dentro pra tentar o gol Merria Volta no Alexandro Ele gira, manda pro gol e a bola passa e vai embora Aí um momento de maior lucidez agora do ataque do Palmeiras nesse primeiro tempo A partir de um erro do zagueiro Polenta E de um ótimo lançamento pro Dudu Na sua característica, na velocidade Deixou a zaga pra trás Faltou o capricho na finalização Se dirige ali pro meio O Eric, cruzamento feito O Eric, cruzamento feito, vem o desvio de cabeça Na passagem pro Zé Roberto Linda bola pra fora De novo com o Palmeiras em velocidade E o Eric só não fez porque houve um pé salvador no meio do caminho Segunda do Gabriel Jesus desde que ele entra Inteligência do garoto ao perceber a descida de Zé Roberto Olha o desvio sutil no meio do caminho pra matar a chance do Dudu e do Eric Esse número excessivo de jogadores que o Marcelo tem à disposição Olha o Ramírez Descobriu o espaço Boa, bola pra Matias Oliveira O cruzamento sai E o Fernandes perdeu uma ótima oportunidade Bola do Ramírez Eram quatro jogadores a marcar E ninguém percebeu Matias Oliveira livre Bola na segunda trave E o Fernandes perdeu a chance Perdeu A chance pro Palmeiras no cruzamento forte O desvio pra trás do Rafael Marques Leandro Almeidas Palma Almeida O árbitro autoriza Fernandes Pé direito na bola Ele bate Fernando Pras Defendeu Tem essa característica Eu já chamava atenção É um goleiro que Olha Pegar a pênalti é uma das grandes virtudes do Fernando Pras Ele tem uma facilidade enorme Tem muita Docedor também Tem cada bobagem Vamos nessa Zé Bateu Gol do Palmeiras Bateu e bateu bem Agora o sujeito que vai pro estágio Com um sinalizador Ou um laser Que seja Enfim O laser nesse caso específico 1 a 0 pro Palmeiras Na cobrança de pênaltis Polenta Pé esquerdo Ele bate Gol do Nacional E que bela cobrança Flagueirão Tem aquela veia De muito mais força Merria No centro do gol Rafael não tomou muita distância não Tá olhando pra bola Vem aí Rafael Marques Gol do Palmeiras O Merria ainda tocando na bola Cobrança rasteira lá do direito Veja que o Merria toca Mas o Palmeiras está em vantagem 2 a 1 Palmeiras Gol de Rafael Marques Ignacio Nátio Gonçalves Pra cobrança E é gol Do Nacional Com direito A uma dose de Abuso De Nátio Gonçalves Uma cavada na bola Matou o Fernando Pras Que caiu pra um lado A bola entrou do outro Mãos na cintura Aguardando apenas a autorização Dudu Pra bola Bateu Pegou Merria Pra deixar tudo igual Três cobranças pra cada lado Dois gols Perde a sua cobrança Dudu Pra notar que o Merria já tava se adiantando Ele dá um passo Ele tá no meio da pequena área Quando ele pula na direção da bola Mas o Dudu Ramires Pé esquerdo na bola Pegou Fernando Pras Defende a segunda cobrança Nesta decisão Fernando Pras Lá embaixo De novo Com muito reflexo Com muita percepção Defendendo o Fernando Pras Atento ali o Merria Alione Bateu Pra fora Isolou Alione Cobrança mais feia de todas Mas é parecida com aquela do alto Que a gente viu ainda há pouco Ou você mete na arquibancada Ou é na gaveta A intenção é essa Aí o Fusili Olha a distância do Fusili Deu dois passos pra trás Aí vem o lateral Fusili Gol Do Nacional Fernando Pras Na direita A bola na esquerda E joga toda a pressão No time brasileiro Fernando Pras Bateu forte Gol Do Palmeiras Pode contar com ele Torcedor palmeirense Esse não foge da responsabilidade Foi assim contra o Santos E o Palmeiras tá vivo Nessa partida contra o Nacional Barcia Abrindo a série alternada Marcando o gol Pro Nacional Demorou um pouquinho né O prazo pra cair Gol de Barcia 4x3 Nacional Sol olhando pro goleiro Aí vem Gabriel Bateu Defendeu Merria E o Nacional Conquista o torneio de verão Pelo terceiro ano consecutivo Nos pênaltis Bate o Palmeiras 4x4 para o Nacional 3x4 para o Palmeiras Depois do 0x0 ao final Do primeiro tempo Ao final do jogo Uma batida Do Gabriel Jesus E o goleiro Merria Defendendo 4x4 para o Florian Às Amém.